Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V para mais um episódio aí da nossa série galera de GTA V Vida Real E como vocês podem ver galera, minha moto está aqui na oficina né? E óbvio que eu também estou aqui na oficina galera Porque no final do último episódio galera, o João Marcos me ligou para mim estar vindo aqui na oficina galera Para ajudar ele a mexer naquele palio ali ó, o dono desse palio capotou com o carro galera E amassou muito mano, olha aí ó, olha a traseira do palio como está, olha esse pedaço aqui mano Isso vai dar muito trabalho galera, vai dar muito trabalho mesmo Só que a gente vai pegar firme aí com esse carro galera, para estar deixando ele praticamente novinho em folha mano A porta dele que está empenada, não está fechando direito galera Para vocês verem como está mano, olha o clima como está galera Bem fechado mano, parece que não vai chover, o sol está ameaçando eu sair né Cadê? Olha lá, o sol está ameaçando eu sair mano Tomara que saia né Mas está de boa galera, desde já eu já gostaria de pedir você aí para estar dando aquele like Só clicar aí no botão de gostei, para estar fortalecendo o canal mano Entendeu? Se você não viu o último episódio, o link dele vai estar aí na descrição Então, bora começar a mexer nesse carro galera, vai demorar mano Eu não creio que a gente vai conseguir terminar de mexer nele rápido não Vai demorar Mas assim que a gente terminar de mexer galera, eu volto ok Aguardem aí galera Voltei galera Estamos aqui de volta aqui para Me mostrar, para me mostrar a vocês galera Como que o palio ficou mano Deixa eu só guardar um negócio que eu comprei ali na venda ali Aí, deixa aí na gaveta Olha aqui galera, nossa mano Tem praticamente, tem o que praticamente mano Dois meses Vou falar dois meses, porque tem um mês e tantos dias por aí Um mês e vinte e poucos dias Mas olha como o carro ficou galera Eu nunca andei em tanto ferro velho igual eu andei galera Fui em ferro velho para achar peça para esse carro galera Nossa, deu muito trabalho mesmo mano Sério ó Mas graças a Deus aí a gente finalizou o trabalho aqui Dei uma polida nele ó Dei aquela, tipo pintei de novo né galera Dei aquela pintura aí Uma nova pintura nele, preto mesmo Que o dono dele quis galera Porque aquela mano, você já sabe que já era né Olha as rodas dele aí Dele aí, tá novinha galera Os pneus estão novos, entendeu Tá tudo de boa galera As peças que eu tive que comprar galera Originais foi o farol As peças de farol Lanterna Peça lá para o painel galera Porque aí no caso não dá para comprar paralelo né Mas a lataria sim ó Eu consegui nos ferros velhos galera E deu para finalizar o carro aí Ficou muito top mesmo O João Marcos ajudou para caramba né Nossa mano, a gente aí Forma uma boa dupla mano Aqui na oficina Eu já liguei para o dono dele galera Agora eu vou estar indo lá levar o carro mano Olha o solzão galera Nossa mano, graças a Deus o solzão apareceu Porque Eita Olha eu fechando o tiozão aí O solzão apareceu Porque aquele dia mesmo que eu Comecei a mexer no carro galera O tempo estava fechado, não estava? Mas deu um chuvão galera Choveu para caramba aqui mano Essa estrada aqui ó É impossível de passar quando chove mano Você tem que dar a volta lá em cima Eu já Teve uma vez Eu acho que foi com gol G2 Se eu não me engano Foi com golzinho que eu sei que eu mexi Não lembro qual galera E estava chovendo para caramba mano Eu tive que dar a volta lá em cima Estava tendo até um tiroteio na chuva No final da rodovia lá ó Mas graças a Deus não aconteceu nada com a gente não Vamos de boa aqui galera Por causa dos buracos E também por causa que Os animais ficam soltos aqui ó Olha só foi eu falar já tem um aí ó Ó, está vendo? Opa Aí eles correm para a frente do veículo A gente atropelar um animal desse aí Eita mano, ainda bem que o vidro está fechado Porque senão ia entrar para a poeira Para caramba aqui Se a gente atropela um animal desse aí mano O fazendeiro vem encher o saco da gente E é ele que deixa os bichos soltos O maluco jogando poeira aí na gente Que não tem nem como a gente cortar Ele está no meio da rua certinho velho Está no meio da estrada certinho ó Mas está de boa Vamos com cautela Ó, cautela Vamos com cuidado aqui Só afastar dele um pouquinho ó Achei que tinha outro carro vindo Mano, eu vou estar dando a passada lá na oficina galera Que eu tenho que deixar um negócio lá A chave está com os pintores né Eles já vão começar o trabalho deles lá Só que eu tenho que estar deixando uns papéis lá Que é do antigo dono Do antigo dono lá da oficina, do galpão Vou cortar esse carro mano Ele vai estar indo lá buscar, entendeu? Só está passando por aqui rapidinho galera Vambora Só entrar na frente aqui Porque aquele caminhão está longe Aí Nossa, até que enfia um asfalto mano Não gosto muito de estrada de terra não galera Não gosto mesmo Eu estou doido para começar a mexer na oficina aqui na cidade galera Para começar A Consertar veículos aqui na cidade A fazer modificações, entendeu? Porque essa oficina aqui vai dar para a gente fazer umas modificações Bem da hora galera Eu vou mexer até com o neon agora nos veículos Entendeu? Mas aí depende do gosto de cada dono né Vamos Vamos pisar um pouquinho aqui né Eita Pode pisar não Porque senão daqui a pouco esse guinche aí Carrega nóis Vambora galera A oficina aqui velho Eu espero que Dê muito lucro para a gente Viu? Por estar na cidade Eu creio que vai dar mais lucro Do que aquela que está lá na rodovia galera Eu não vou fechar aquela oficina lá Entendeu? Aquela oficina lá O João Marcos vai ficar dando conta Tomando conta dela Não sei se ele vai dar conta né Mas ele vai tomar conta daquela oficina lá Aí eu vou ficar aqui nessa cidade Mas sempre que tipo assim Tiver muito serviço em alguma das duas galera Um vai ajudar o outro mano Entendeu? Aí naquela Esse lucro dessa oficina aqui Vai ser só meu Vai ser só meu Entendeu? Aí o que eu e o João Marcos Estamos fazendo Vai ser tipo uma parceria mano Estou olhando esse cara sem capacete aí Porque 50% do lucro da oficina de lá Vai ser do João Marcos Entendeu? Olha o tempo aqui na cidade Está fechado hein Será que vai chover aqui? Não sei mano 50% do lucro Vai ser meu E 50% do João Marcos Né galera? Mas aí a gente vai ver O que a gente faz direitinho Se Deus quiser Vai dar certo mano Vamos só aguardar esse sinal abrir Galera Para a gente estar continuando aqui Olha lá Já abriu também Carrão velho Olha o tamanho das rodas dele Era o 20 Será que Eita cara Quase velho Quase Ainda bem que eu joguei para o lado ali Quase que eu bato no caminhão Deixa eu aproveitar que o sinal está fechado E deixa eu olhar se não esbarrou aqui Não, não esbarrou não Só sujou de barro Calma aí Ó, ó, ó Cara foco Sai daí maluco Sai daí Vem cá Vem cá filha da mãe Você é louco velho Você é louco Você é louco maluco Olha o que você fez no carro lá velho Olha o que você fez no carro mano Olha o que você fez Toma aí seu vacilão Olha o que você fez no carro velho Caramba Deixa eu anotar a placa desse cara aqui galera 04K JD 627 Beleza Deixa esse otário aí no chão Aí vambora galera Cara vacilão velho Até sair fora daqui Não vou nem esperar esse sinal abrir não Nossa que cara otário velho Vou lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência galera Eu sei que eu bati nele Mas Quero nem saber Eu vou lá fazer um boletim de ocorrência mano Cara vacilão velho Vamos aguardar esse sinal abrir aí galera Aí o sinal abriu galera Só que a gente vai ter que estar indo lá pro lado esquerdo mano Aí agora deu Parei do lado direito lá Vou tá passando na delegacia ali ó Pra realizar o boletim de ocorrência mano O cara empurrou meu carro com o caminhão dele galera Meu carro não né O carro do cliente Porque se fosse meu mano Era menos mal Só que Por ser carro do cliente velho Vou ter que estar fazendo um boletim de ocorrência Entendeu Eu não vou voltar lá na oficina pra estar mexendo nesse carro galera Porque parece que deu um arranhado Um arranhadinho ali na lateral dele Mas eu vou Descontar né No preço lá da No preço lá que eu Que ficou pra cobrar Pra A manutenção do veículo né galera Vou cobrar o preço da manutenção Só que eu vou descontar o preço que ia ficar Pra dar uma mexida Pra consertar esses arranhados aí que deu Aí mano Chegamos aqui na oficina ó Deixa eu parar aqui galera Na oficina ó Na delegacia Eita mano A chuva tá forte aqui Começou a chover ó Sabia que ia chover Eita Vou só tá Só vou tá fazendo o boletim de ocorrência aqui galera E assim que tiver tudo certinho aqui mano Deixa eu olhar as horas Ó pra você ver Agora já são seis e meia aí da tarde Assim que eu terminar mano Eu volto ok Beleza galera O boletim de ocorrência Já Já consegui fazer Eita mano Deixa eu correr lá pro carro Por causa da chuva Vai 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 Corre corre Aí Abre De boa galera Já acertei tudo Já passei a placa do carro lá pro Pra polícia A placa do caminhão Galera Agora vamos tá indo lá Entregar o carro mano Só que primeiro galera Vou tá deixando aqueles negócios Que eu te falava Que eu tinha falado com vocês Lá na oficina mano Pra tá entregando O antigo dono Deixa eu só Aguardar esse sinal abrir aí mano Pra gente continuar Aí galera O sinal abriu aqui ó Maluco ignorante Passando a minha frente mano Esse cara aí desse carro Vou tá indo lá na oficina galera Pra vocês Pra me deixar o negócio lá E eu tava até esquecendo De comentar com vocês galera Mas o O dono Eita Sinal fechou na hora O maluco também Até passou da faixa dele O dono galera Dos carros que estavam lá Na oficina Até que eu tinha mostrado vocês Ele já foi lá E já buscou os veículos Entendeu galera Já buscou os veículos Entendeu E agora eu já posso Dar início as obras Lá na oficina Pra fazer as modificações Pra deixar do jeito Que eu gosto mano Vou passar lá agora Pra mostrar a vocês galera Deixa eu olhar as horas aqui mano Nossa Já é oito e nove mano Demorei ali na delegacia tá Aí o sinal abriu galera A chuva continua muito forte Aqui galera Na cidade Engraçado Que lá perto da oficina Não tava chovendo Não vou parar nesse sinal não mano Vou direto aqui Aí Ali a gente já tem que parar Porque esse sinal aqui Ele é mais Sei lá Aí já abriu também Graças a Deus Eu não gosto de ficar parado Nesse sinal mano Ainda mais quando tá chovendo Fiquei abafado Aqui dentro desse carro Vamos aguardar esse sinal Abrir aí galera Aê galera O sinal abriu aqui pra gente Entendeu Então vamos E o mais rápido Eita Esqueci que ele Ali a faixa muda Deu um vacilo Mano vou avançar esse sinal aqui Sem mentira Eu não vou aguardar não Que ódio Toda hora É um sinal vermelho Aqui galera O galpão ali Nossa mano Graças a Deus Parou de chover Parou de chover Eu vou deixar a moto Lá na oficina galera Não vou buscar ela hoje não mano Vou ficar aqui em casa Já Aí Tá entrando lá com o carro Mano Aí Só para ele aqui Tá vendo galera Aqui dá pra manobrar Até um carro de boa Aí ó Falei com vocês Ele removeu os veículos Galera Os carros que estavam aqui Entendeu Agora dá pra mim começar As obras de boa Porque Igual No caso que vai pintar Mano Eu tava com medo de cair tinta Nos veículos dele Aí eu tenho que pagar Aqueles veículos Ainda são importados Entendeu Mano Muito show mesmo Essa oficina Viu cara Muito show mesmo Ó Vale até a pena subir aqui Pra dar uma apreciada Assim ó Olha o tamanzinho Que o carro fica lá mano Cê é louco Esse ponto é bem grande galera Só que não vamos ficar Aqui enrolando não Vamos tá indo lá Levar o carro rápido O cliente tá esperando A gente lá Já tá de noite já mano Falei com ele Eu liguei pra ele galera Pra explicar O mal O O desacerto que aconteceu Do cara bater no meu carro Mano Ó um golzinho aí G2 também ó Branquinho O foda que aqui galera Muita gente estaciona Os carros ali Que igual vai trabalhar Deixa o carro estacionado Aqui mano Não sei se depois Que a gente voltar Aqui com A mexer ali Depois que a oficina Voltar a funcionar Eles vão estacionar Ali também Eita Um outro palha aí ó Pretão também ó Da hora mano Mais um sinal vermelho Que Vou guardar Eita Achei que tinha saído Lá do outro lado Vai vazar mano Tô com tempo Pra ficar parado Nesse sinal não Cê é louco É aqui galera É só virar a primeira Ah não Vou vir direto Lá embaixo eu vi É próximo aqui Daquela casa Que eu morava Eita Tinha que ter virado lá atrás Né Tava o sinal aberto Vou virar Aqui não dá nada não Aí a gente vira aqui ó A esquerda A casa dele É nessa rua No final dessa rua aqui ó Se não vir outro carro lá Eu vou ir mano Ah não Tá aí Tem carro demais lá Aí acabou Vambora Tá tarde mano Tá tarde Eu não gosto de ficar parado Nesse sinal Nesse pedaço aqui não Lá galera Na esquina lá Da outra rua ó Na esquina Olha mano Essa área aqui galera É bem movimentada viu Movimentada pra caramba Essa área aqui viu Não gosto de ficar muito aqui não mano Sério mesmo Não gosto de ficar aqui Nessa área aqui não Esse maluco aí Deve mexer com droga É claro né Que vai ficar na rua Deixa eu olhar as horas 10 horas da noite Apesar que pra adulto assim Não tá tarde né galera É aqui galera ó Aqui ó Eita mano Olha eu fazendo cagada Tá parando o carro aqui já Aí Tá filé mano Só vou falar com ele O que aconteceu lá de boa mano Pra ele já ficar ciente Entendeu Mas é isso aí galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui ó Aqui ó Ah não Isso aqui é sujeira Eita Atropelou a moça lá Pera aí galera Tá tudo bem moça Ó Nem respondeu Vou embora Cê é louco O cara Atropelou ela E nem saiu do carro Cês viram Cê é de boa Mas é isso aí galera Vou finalizar esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Só clicar aí no botão De gostei Pra tá fortalecendo o canal Compartilha esse vídeo Com os amigos Pro canal tá crescendo Cada dia mais mano Já chegamos aí A 3.500 inscritos Graças a Deus Vamos rumo aos 10 mil Muito obrigado Por ter assistido até aqui Falou Valeu É nóis Fui